Apresento Aos senhores Simulador De autópsia Né? Um jogo nojento, asqueiroso Tá? Será que vocês terão estômago Pra ver uma pessoa sendo estourada por dentro? Eu mexer nos órgãos Intestigo delgado E até outros itens aí no estômago da pessoa Será que vocês terão estômago pra isso? Será que vocês aguentarão assistir essa live sem vomitar? Sem vomitar? Hum? Será? Já digo a vocês Live para maior de 18, tá? Você que está no YouTube, a rapaziada vai dar um salve aqui Dá um salve, chat Quero dizer pra você que está no YouTube Muito obrigado Tá, não seria nada sem vocês aí do YouTube, chat Não tem em português Já pesquisei antes Não enche meu saco Ele não para de falar Ele vai ter que falar mesmo Vamos esperar Tá, vou traduzindo aqui É Não quero discutir, vai trabalhar logo Ok, estou indo trabalhar Estou indo pro trabalho, amor Precamentar meu salário, por favor, amor Não aguenta esse salário, merda Oh, que merda Eu vou abater meu recorde de corpos hoje Vou beber, cachaça Cachaça é muito broken mesmo É, está na hora do trabalho Tá vendo aí, gente? Traduzido, tudo traduzido, tá? Jogo traduzido em tempo real aqui pra vocês, tá? Streamer de qualidade, tradutor Jogo lançado no Brasil hoje, tá? Ninguém fez ainda Ninguém Sou primeiro Mentira, a Gabi Peixe fez hoje à tarde Mas eu já sabia do jogo já antes Vamos lá Gente, pra trabalhar Né? Em um ambiente morto Que nem esse aqui, tá? Você precisa ter três coisas Vou explicar tudo pra vocês Primeiro ponto Estômago Eu sou um cara que eu não tenho nojo Não tenho nojinho Né? Tem gente que tem nojinho Ah, nojinho de ai Ai, ai Ai, não vou botar minha boca aí Né? Tem gente que é assim Ai, não quero botar minha boca Amigão Tem que botar a boca Em tudo que é lugar Tá? Claro Tem que tomar um remédiozinho Pra aguentar a pressão, né? Do trabalho Não tô falando de, né? Órgão genital Que nem muitos aí estão pensando Dá aquela penteada no cabelo Antes de começar Como que penteia? Não dá pra pentear, não Cara, não tô falando Que eu que eu mamo Pelo amor de Deus Que eu tenho que ficar explicando isso, cara É igual a parada do Cria Lá, dos Cria Não, não é mamar Tá? Não é questão de... Tá travando? Tá travando? Faz o L Minha única companhia Um ser humano médio Comum Né? Vou explicar aqui, gente Tem que ter coragem Tem que ter coragem Pra fazer isso aqui, gente Tá vendo aí? Um homem barbado O órgão genital dele O órgão genital dele Graças a Deus Não dá pra ver Ali, gente Tá vendo ali? Ó Tá vendo ali? Onde está o redondo? Literalmente o redondo Espero que eu não tenha que mexer ali Graças a Deus Já veio acensurado Vamos dar um nome pra ele, chat Fale o nome O nome de um trabalhador médio Que provavelmente vai morrer Num acidente de ônibus E não trabalhar O nome de um CLT médio Chega de João João está ali João está quieto Está tranquilo hoje Não fale de João Fale o nome Lula Vitor Vamos chamar ele de Ademilson O nome ideal para ele Essa noite, tá? Apresenta os senhores Ademilson Tá Pra começar a mexer no corpo de Ademilson Ter câmera e from Story Ok Temos que gravar Ademilson Sendo estoporado Vamos procurar a câmera, gente Alguém viu alguma câmera aí? Não vi nenhuma câmera, hein? Valeu, Corvo Valeu pelo sub Ademilson está peludo Será que eu vou ter que raspar um? Será que tem que raspar Ademilson, gente? No banheiro não vai estar a câmera, né? Depósito Vamos procurar a câmera A câmera no depósito Gente, se eu for ter que raspar o corpo de Ademilson Eu não vou aceitar muito bem não, tá? Gente, cadê a câmera? Raspa o saco dele Ah, que nojo Eu não raspo o saco de homem, não Não trabalho pra isso Dá até uma água na... Uma água na boca Esses assuntos nojentos Não água na boca Quer dizer Dá até um... Não na garganta Ficou meio estranho, né? Não, ficou meio estranho Mas, cara Pelo amor de Deus O sujeito homem, gente Se entregou o quê? Cadê a câmera? Não tô achando a câmera, gente Pra gravar Ademilson Agora lascou Se entregou E por quê? Onde vocês acham que tá a câmera? Olha o chat Obrigado, Marcelo Obrigado pelo sub gift, gente Agradeço o Marcelo A ele que tá dando Fortalecendo vocês aí no Tomás Pode estar xixi A câmera está em minha mão Tá? Hoje vou estourar Aquele dos ali, tá? Não, não estourar no sentido Ah, pelo amor de Deus, né? O cara tá morto, né, gente? Eu vou estourar ele por dentro Calma aí Calma aí Não estourar por dentro Tipo... Calma aí Eu vou estourar ele É... Caraca, mané Tá ficando estranho Não, não Não é estourar ele Pelo amor de Deus Tô falando que eu vou, né? Eu vou ter que abrir o estômago Eita Olha que coisa maravilhosa Vocês acham que tá bom esse ângulo, gente? Aí, ó Expliquei Vamos lá Vamos começar Primeiro ponto De uma autópsia Pra quem não entende Pra quem está no chat, tá? Devemos limpar o corpo Ok? Temos aqui a Demilson Com, né? A benga dele de fora Um homem velho, de meia idade Vamos pegar aqui o quê? Scalpel 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 Scissors Syringe É Magnifying glass Knife Take a lock A de charge board É, que em português É... Take a lock A de charge É... Faca Né? Em português significa Pegue a faca Exatamente, chat Exatamente Pegue a faca Scalpel É... É... Take a lock É... Pegue a faca Vai matar o morto? Amigão Isso que eu tô fazendo, tá? Não, o TikTok não vai de banho, não Eu já coloquei a restrição de idade Né, meus amigos De TikTok Pra mim poder mexer nesse vovô aqui Estourar esse vovô hoje aqui Scalpel Scissors Syringe O que que eu tô errando, gente? Por que que eu não consigo pegar a faca? Scalpel Scissors Hum? I guess I forgot to clean the... O que que eu tô errando? Hum? Bisturi? Será que eu tenho que... Limpa Tem que limpar a faca, né? Calma Scalpel Scissors Mas eu não tô conseguindo pegar a faca Por que que eu não consigo nem pegar a faca? Como que eu vou limpar ela? Hum... Quadro Calma Será que eu tenho que anotar alguma coisa? Tobi Câmera Não Não, 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 não A louça Será que já tem alguma faca? Não Não Gente, como é que eu mexo nesse velho, gente? Não sei mexer no velho Pelo amor de Deus Lavar a mão Exatamente Ou luvas Exatamente Não, não é que não Calma Será que é isso? A câmera não deve estar gravando Boa Boa, vamos conferir a câmera Não, tá gravando sim Quando tá vermelha é porque tá gravando, né? Né, gente? Tem que alocar e ter charibord Tem que alocar A lousa na parede? O que é que tem a lousa na parede? Será que eu tenho que anotar alguma coisa antes de começar a descargar o cara? Vamos ligar a luz Tá ligado agora, hein? Não Não é a luz Ou desliga a luz Não Eu acho que eu esqueci de limpar o cacete Hum Quadro Quadro Tobe Caber Bets Limpar a faca Mas eu não tô conseguindo nem pegar a faca Clica no Ademilson O outro É verdade O outro quadro Vamos começar Ó Um Ah, equipamentos Ó, eu preciso de um É verdade, gente Tá, fui burro Admito, admito Tá, 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 tá Admito que você disse que eu fui burro Admito Ok Vamos pegar a primeira aqui Essa parte aqui Luvas E desinfetar E ó, que precisa de tudo isso, gente Pra mexer no cara morto Tudo isso pra mexer no cara morto, cara? Tá O cara já tá morto, pô Será que dá doença? Você é legal? Muito obrigado, Luffy Você é legal Só muda esse nome de Luffy aí, tá? Vou começar aqui com os itens aqui Lockthrog tem informação Oxi Achei que tinha alguém aqui Tá Como que eu pego esses itens, gente? A Luvinha tá aqui Tá com a mesma camisa? É outra Eu tenho duas igual, pô Não é a mesma não O que é isso? Só me daqui Maravilha Vemos a história do jogo aí, né? Gente, eu não sei mexer nesse velho Eu não sei onde Máscara Primeiramente Vamos procurar os itens Banheiro Tá, tá, tá Banheiro Banheiro Primeiro Olha aí, gente Corpo humano, tá? Vou ensinar hoje pra vocês Como descercar um homem Vamos ver se no banheiro tá Não tem luz no banheiro? Não tem luz Não tem nada aqui, gente Como que eu vou pegar a roupa pra botar? Opa Achamos um pente Não, não precisa de beleza Não precisa ser bonito, pá Já tomei o remédio? Já, né? Caraca, moleque Aqui já devo tá doido Já tomei dois agora, hein? Vou coringar As luvas Vou voltar nas luvas Calma Vou voltar nas luvas lá, gente Tudo bem Soltou um pouco, perdi Meu primeiro dia Meu primeiro dia Tudo bem Vai dar tudo certo Maravilha! A luva tá na mão Já dá pra mexer nele? Ahá Tirar foto dele Olha que maravilha Tá funcionando, hein? Tá fluindo, hein? Como era o nome dele mesmo? O que a gente deu pra ele? Esqueci o nome dele, chat Tá Agora falta o quê? Ah, tem que tirar uma fotinha do corpo, gente Vocês acham que esse ângulo tá legal? Ademios Isso, Ademios Toma, Ademios Aí, ó Aí, Ademios Valorizei seu Vamos fotografar ele desse ângulo aqui Que a mulherada Não vai achar tão bonito, né? Aí, gente Ó, que delícia E a Ademios Tá fluindo, não Calma aí Vamos tentar Hum Eita, Ademios Esse ângulo aqui Não vai favorecer muito, não, tá? Vamos dar um zoom aqui, pá É, tá muito legal, não Calma Take a foto Ixi, a foto não tá saindo, não Chat Beleza Vamos tirar a foto da cicatriz Que nojo Amigão Falei que você tinha que ter estômago pra isso Tá Logo um ali, fãs da Ademios aqui Agora vamos gravar, né? Ai, Ademios Nojeira do caralho, mano Vamos tirar o pé Beleza Pézinho tá aí, gente Pézinho de Ademios Será que tem que tirar do rosto dele aqui? Essa mancha aqui nojenta Que dele aqui, ó Tá Uma filha Que nojo, mano Tirei logo da benga dele O bom é que não dá pra ver, né? Já vem cesturada a piroga dele Qual que é a outra parte agora que tem que tirar foto, gente? Será que é o piro mesmo? Tá manjando? Em momento nenhum eu olhei Para o órgão de Ademios Acho que é as mãos Não Queria ver, né? Manjone Meu pau no seu botone Maravilha, Ademios Olha que delícia Esse nudes que você deve mandar Aí, gente Fotinho tá pronto Pim Fotos IT Board O que é Pim Fotos? É pra mandar a foto no celular? No computador? Será? Meu Deus, o quê? Meu Deus, o quê, gente? Pim é senha, né? Um, dois, três, quatro Quadro Boa Colar as quadros As fotos no quadro De Ademios Ele peladão Cabeça, pé A barriga de Ademios Aqui o pau de Ademios E aqui Ademios de longe E aí, gente? O que vocês acharam? Performance autópsia Head e a cabeça, né? Tá certo, gente? Sim Tô comendo Desculpa aí Ficou de cria, cara Tá faltando alguma coisa? Estona Ou de Como que Como que eu tiro? Calma, não sei o que eu tô fazendo Alguma coisa que eu tô fazendo No hardware Performance Performance Você tem autópsia Em português Significa Ligar a luz Correto? Aí, ó Não É Executar a autópsia Correto, correto Escapou Não, 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 não É Realizar autópsia? Faça autópsia Mas como que eu começo a mexer na Ademios O que que falta? Eu já tenho a luva Alquigel e um óculos E a roupa A roupa, gente A roupa Onde que tem a roupa? Alguém Eu não vi a roupa até agora Autoopcione A roupa, a roupa Procura, procura A faca tá na pia 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 Não tá não, na pia não Cara, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer Eu sou casado, moleque Graças a Deus Valeu pelo seu amigabe Valeu, Mael Valeu, Silva Faz o L Vocês não me ajudam nunca É por isso que a gameplay Demora pra ir quando é inglês O pessoal do YouTube tá reclamando O pessoal do YouTube tá ficando nervoso Como que eu boto Como que eu começo a desovar esse cara aqui, pô? Esse presunto Como que faz aqui, gente? Pra desovar esse fudido aqui? Como que mexe no corpo desse peão? Vou no banheiro Deve tá no banheiro Vamos lá no banheiro Ver se tem alguma coisa lá Banheiro, 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 banheiro Gente, tô com um pouco de nojo Acho que eu não vou jogar esse jogo inteiro não, tá? Eu vou desovar só esse primeiro presunto aqui Depois eu vou meter ele o pé Vocês não tão com nojo não? O cara tá piladão, mano Calma, aqui não tem nada Aqui também não tem nada Armazém? Armazém é onde? É aqui? Pô, por que que eu ia guardar a roupa no armazém? Não tem nada aqui, chat Não tem nada aqui Não tem nada aqui Aqui também não tem nada Tô com medo Vai pra o Não sei pra onde ir Não sei pra onde ir Será que tá aqui? Não, aqui também não tem nada Burro, burro Burro, animal Tá travando, isso é terror Volta Clica no corpo, por favor Microcóspio Maravilha! Era só clicar no corpo Tá É Ai, que nojo Vamos tentar evitar aquela parte peniana dele Né? Vamos tentar olhar nos olhos deles aqui A gente começa por onde aqui? Ai, que coisa Ah Ai O membro genital dele Tá Inns Innspect The areas Off Cort White The Magnific Glass É Glass É Pra inspecionar Alguma coisa Valeu pelo Sembis Pãozinho Não, eu te quero também, meu amigo Tá bem Valeu pelo Não sabe pensar de... Calma, não sei Óculos, 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 óculos Tá Alguém viu algum óculos? Se vocês fossem um óculos, onde vocês estariam, gente? Armário, né? Aqui? Não Gaveta Gaveta Não Não, aqui não Aqui também não Aqui também não A última gaveta A última gaveta não abre Pôr, sou Hum Não tô achando o óculos, chat Não tô achando o óculos E agora? Lupa Lupa por quê? Eu vou ter que olhar a parada dele? É mesmo? Será, gente? Onde tá a lupa? Será que eu vou ter que ver o membro genital dele? Tipo, um cara que faz autopsia Será que ele tem que mexer realmente? Gaveta, 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 gaveta Tem nada aqui, chat Ah, tá aqui Como que pega? Não Não Inspecione a área Do Cor 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 Cene Corsene Corsene é o quê? É a É a A bandeja? Esquela Calma aí Deixa eu ver se dá pra mexer nele aqui Ah, que nojo Que nojo. Descrição aqui, ele rigor, não dá pra selecionar. Acidente, natural, suicídio. Meu Deus. Meu Deus. Descobri. Certo, vamos olhar as mãos. Que coisa nojenta. Os dedos dele, gente. Aqui eu vejo que tem uma cavidade aqui. Provavelmente ele mexeu, mexendo os dedos, morreu baixando os dedos. Mexendo bastante. Você é muito burro. Vai ter o pai que não sabe te criar. E agora você tá no chat falando merda. Cicatriz, né? Provavelmente. Tomou uma facada, né? Correto? Você nem tem pai. O que tem a ver com o assunto? O que tem a ver com a parada que tá rolando aqui? Né? Pancada na cabeça. Eu tenho que catalogar aqui o corpo dele todo bagaçado. Será que dá pra... Vamos olhar o pé? Né? Esse pé já tava morto, tá? Do jeito que tá aqui já tava morto antes mesmo dele morrer. Né? Tá. Certo. Agora... Highlight, previews, iPhone de once, off, the keyboard, manequim, 4D post. É... É... Não sei, chat. Não entendo inglês. Alguém pode traduzir? Admito. Se alguém traduzir aí do VIP, tá? Quem traduzir? Luz! Certo. Já tava ligada. Não, 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 não. Tem alguma coisa errada. Calma. É... Se eu... Esse saco dele nojento. Não. Seringa não é? Será que já pode cortar ele, chat? Não. Não é pra cortar. Não. Não. Isso aqui é pra ver se ele foi gozado? Se ele morreu fazendo amor? Valeu pelo SubCripto. Obrigado, Tiz. Valeu, Dugo. Graças a Deus ele morreu de uma maneira menos... Menos vergonhosa, né? Porque é ser... Né, gente? Aqui não é pra usar ainda, não. Eu não sei o que eu tô fazendo, admito. Não sei trabalhar nesse ramo, gente. Ai, que nojo. Tô achando meio nojento. Tô querendo desistir, gente. Posso dropar esse jogo? Tá muito nojento. Eu não sei inglês. Highlight. É pra fazer uma highlight com esse corpo, cara? Será que ele joga Fortnite? Frescura? Frescura o quê, cara? O cara tá pelado, pô. E eu não sei fazer o que é pra fazer com o corpo dele. Eu fico tentando mexer no saco dele toda hora, só que eu não... Eu quero pelo menos abrir ele pra ver como ele é por dentro, gente. A prancheta, verdade. Mas a prancheta eu já vi a causa da morte. Nós já vimos isso aqui. Não é a prancheta. Não é a prancheta. Não é a prancheta. Olha a prancheta. Pega as informações. A outra. Que outra? Tem outra prancheta? Não tem outra prancheta, não? Acabou as pranchetas. Só tem essa prancheta. Caraca, 60 reais jogado no lixo. Importante que vai dar pra reembolsar ainda, gente. Vou jogar antes de uma hora. 30 minutos de gameplay, tá? Outro quadro. Outro quadro. Olhei os quatro posts do quadro. Não, não é esse quadro, não. O outro quadro e aperta nele. Aperta aí, Zempachi. Será que eu tenho que olhar cada foto aqui dele? Foto 3. Foto 2. Olha as ferramentas. Anota. É pra... Ah! Cadê? Primeiro, eu vou espirrar. Não tá trabalhando pra anotar, não. Eu acho que eu vou ter que deixar ali. Que isso mesmo, gente. Infelizmente. Saúde, obrigado. Não tô sabendo mexer no corpo desse cara, não, cara. Será que não dá pra desovar direto, cara? Eu acho que não é importante a topsa quando a pessoa morre. É importante por quê? Me explica por que eu tenho que abrir o cara. Não dá só pra jogar ele... Se o cara tá morto, pô. Será que é pra não fedê? Será que é pra não fedê? Em cima. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, Enes! Marquei o corpo dele, meu Deus! Trabalho, CLT de verdade! CLT! Um CLT alfa! Maravilha! Maravilha! No inglês é ruim, gente. Infelizmente. Admito. Calma, como que eu saio daqui agora? Acidente natural. Sai! Anotação pra cá. Eu não consigo sair. Tá me dando gastura. Não sei se sair daqui. Aperta no... No... No manequim. Será que eu não marquei alguma coisa, gente? Só foi essas quatro áreas que foi afetada? Ah, é verdade. Calma, não fica agoniado não, gente. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá. Agora... Shift... Causa natural, acidente, suicídio, homicídio... É... Tem que marcar ali no papelzinho, ali, ó. Anotações. Anotações do... Maravilha. Maravilha. Agora o pulso... Tá. Alguém consegue explicar o que eu tô fazendo com o pulso dele? Que barulho é esse? Ai, que barulho é esse, gente? Calma, eu tenho que... Ai, que coisa horrível. Calma. Desculpa. Eu tenho um amor meio idiota. Valeu pelo subhard! Calma, eu acho que eu tenho que pegar o pulso dele. E... Será que é girar? Ai, eu tô quase vendo o pênis dele. Que nojo. Ai, que nojo. Se eu ver o pênis dele, eu vou infartar. Não, levantar não é. Não. Acho que é pra deixar na linha. Entendi, entendi, entendi. Calma. Levanta calmamente. Olha que coisa maravilhosa. E desce pra ver se ele tá... Se as articulações nervosas ainda estão funcionando, gente. Pra quem não entende de corpo morto, tá? É isso aqui que vai acontecer com vocês, quando vocês morrerem. Maravilha! Está fluído. Vamos anotar agora que eu... Tá, agora... Agora que eu vesti no... Eu tenho que selecionar o quê? O crânio, né? Olha que coisa... Olha que coisa nojenta. Calma, é o crânio, gente? Não entendi. É a cabeça. O que que tem a cabeça dele? Será que eu tenho que abrir a cabeça dele? Ah, não. Eu vou vomitar. Não, 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 não. É pra abrir a cabeça dele! É sério! Mentira, moleque! Mentira! É sério? Caraca, mulher! Não, não vou fazer isso, não. Tá, como que faz isso? Como que eu mexo na cabeça dele, gente? Não, assim não é não. Assim é muito fácil. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Caraca! Caraca! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Que nojo! Certo, agora que eu abri a cabeça dele, eu tenho que secar a borda dele. É a bunda dele que eu tenho que desovar agora, gente? Vou tirar o que, cocô? O TikTok ainda tá intacto, o TikTok? Graças... O TikTok tá só caindo, hein? Tá aguentando ainda o TikTok. Tá se mantendo. Tá se mantendo ainda, hein? Graças a Deus eu coloquei mais 18 de TikTok hoje. Tá aí agora, chat. Qual o próximo passo? Agora que eu descequei ele. Vamos ver se ele não tá gozado. Cadê o cérebro dele, gente? Calma, eu tenho que descartar o cérebro, né? Ele é funkeiro? Ele não tem cérebro. Meu Deus. Alguém já assistiu aquela série da Netflix do cara que... Que fazia comida humana? Como que é o nome da série, cara? Não é Hannibal. Não é Cannibal. É Cannibal? Do cara que fazia lá o... Não, não é Jack Demer. Jack Demer ele só fazia os hambúrguer. Tem outro que não faz os hambúrguer. O que não faz os hambúrguer lá. Cannibal. Caralho, moleque. Caralho. Cara, não vai dar. Ai, que nojo, mano. Ai. Ai, que nojo. Que nojo. Que nojo, mané. Que nojo. Que isso, moleque. Tô passando mal. Meu boneco tá passando mal. Deixa eu tomar um remédio lá. Não vou aguentar não, gente. Não vou aguentar jogar isso aqui tudo, não. Não vou aguentar não, gente. Não vou aguentar. Meu Deus. Que nojo, mano. Fresco, olho fresco pro cara. Bagulho é nojento. Tomar uma água aqui. Ai. E agora? Caralho. Caraca, menor. Fazer as anotações do cérebro dele. Né? Um cérebro mediano. Ele curtia muito hip hop e funk. Por isso que eu tive que tirar o cérebro dele. É, era funkeiro. Sim. Ele era frio. Frio calbuliça, correto? Tinha pouca coisa na cabeça dele, gente. Ele curtia funk. Tinha muita coisa pra gravar, não. Valeu pelo Sam Sheldon! Muito obrigado, meu parceiro. Tá, agora... Agora selecione a T-Sculpe End Cuting. Tem que abrir o cu dele? Eu não entendi, gente. Não entendi. É mesmo? Bisturi, né? A pessoa tem que abrir a bunda da pessoa quando ela morre? É verdade isso? Se for isso... Oh, meu Deus do céu. Ah, não. Vou jogar, não. Vou jogar, não. Ah, eu vou dropar. Nossa senhora, cara. Não, vou dropar, vou dropar, vou dropar. Não vai dar, chat. Não, não, não. Tá, ó. Tá, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai! Ai, ai. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá, e agora? Que eu abri ele aqui. Agora que eu abri ele, gente. O que fazer agora aqui, gente? O que que eu faço agora? Tá me dando muito nojo, mano. Sério mesmo. Posso... Tá bom já, gente. Vou tacar, não. Pessoal, eu gosto de assistir isso aqui comendo, cara. Jogo bom da porra. Amigão, o que que tem de bom numa pessoa morta e eu abrindo o pulmão dela? Minha cabeça começou a doer, tô me sentindo mal. Tô me sentindo mauzão, mané. Isso aqui é jogo pra quem tá treinando autópsia, pô. Isso aqui é jogo pra quem quer seguir a profissão de autópsia. Autópsia e tem que fazer isso aqui, pô. Não é jogo pra gente normal, não. Isso é jogo... Cara, quem que joga isso aqui off live que nem um louco? Quem que é o animal que jogaria isso aqui off live? Sozinho em casa, igual um lunático abrindo um corpo humano. Eu? Cês tão louco da cabeça, gente. Isso é loucura. Isso aqui é loucura. Não, eu aonde? Vamos pegar aqui, vamos ver se tem que pegar algum item aqui. Eu acho que aqui era a boa hora do martelo, né? White and the paint and the pale back ten skin flaps. Em português seria... Tirar os órgãos, é isso mesmo que eu tô entendendo? Tire os retalhos, é isso mesmo, chat? Meu Deus. Agora, nós precisamos retirar os rios. Nós precisamos retirar os lopers para isso. Selecione os lopers em remove os bíceps. O bíceps. Lupis. Meu Deus do céu. É a cartilagem, é a cartilagem. A cartilagem dela, ele foi de ralo já. Não consigo ver o coração dele. Um homem que tinha sentimentos. Ele era fumante, hein? O pulmão tá preto, cara. Tem que morrer mesmo uma praga dessa. Descuro do caralho. Selecione a laringe. Ele tá com laringe? Ele tá com doença? E examine os órgãos. Ah, que... Puta, que cigarro mesmo, tá? Isso aqui foi cigarro. Anotar aqui, gente. Shades. Puro cigarro. Tá preto pro mão. Muito derby. Vamos fazer a anotação do derby dele. O derby do bom, tá? Era derby, gente? Isso aqui era malboro. Acredito que era derby, tá? Olha o cheiro de podre. Tá, vamos tirar o outro. O outro foi menos afetado. Afeita sempre mais o direito, né, gente? Quem conhece de cigarro sabe. O coração dele. Vou ter que botar uma pedrada aqui pro editor se lascar. Quem revelará o mistério. Olha o que a mulher faz com o nosso coração aí, ó. Brinca com o nosso coração. Meu Deus! É o Zé Ramalho! É o Zé Ramalho! É o Zé Ramalho! Zé Ramalho! Meu parceiro! Eu tô matando, 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 raro, raro. Eu tô tirando os órgãos dele. Meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer, gente. Obtenha três samplers. Calma aí. Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que picotar os órgãos dele? Já picotei o cérebro. Ai, tá na hora do almoço, gente. Cansar de trabalhar. Será que dá pra comer com a minha mamão aquela rosquinha? É a seringa, né? A seringa. Vou ter que seringar ele. E o seringa esse velho aqui, cara? No olho, não. Vamos ver. Nossa! Do lado do ovo, mané. Caraca! O sangue dele morto. Tô tirando... Tirar os... Ai, meu peito tá doendo. Vocês sentiram, gente? Tô sentindo, tô sentindo, tá? Fisgada. Não, no olho vocês não podem ver isso, não. Meu Deus! Ele arranca no... O olho abre pra... Maravilha. Não, gente. O negócio é nojento, mané. Tô quase saindo. Tô quase saindo. Tô sofrendo muito, pá. Caraca, mané. Que agora? Retire o notebook. Ele tem o notebook no peito dele? E o... E o... O off-white. Caraca, o notebook da off-white? Que marca de notebook é esse? E... E pegue as válvulas... Do... Do... Secrifrugie. Centrifrugie. Porra, essa? É a bunda dele? Ele tem o notebook da off-white na bunda dele? É isso que eu entendi? Vúlvulas. Vúlvula é coisa de mulher, né? É vulva. Né? Que é o... Aqui nós já tá falando de... Né? O que é por fazer? Não tô entendendo. Desculpa aí, Heleninha. Não tô entendendo, gente. O que é por fazer aqui com a vulva dele? Ele tem vulva? Caraca, ele já tá todo... Todo esbagaçado, mané. Esse vídeo no YouTube não vai... Não vai monetizar, não. É, editor. Vai ter que deixar vídeo de 10 minutos, tá? Quero ver que eu vou editar isso aqui. É mesmo. Deixa eu ligar o notebook. Que notebook é esse, cara? Vamos lá no notebook chat. Tô quase dropando, gente. Só mais 5 minutos. Vou ligar o notebook lá. Calma. Cadê o notebook? Gente, onde tá o notebook? Não era pra estar na minha mesa? Não, no banheiro não vai estar, né? No banheiro não vai estar. Ah, o caderno! Verdade, verdade, verdade. O caderno, o caderno. O caderno é esse aqui, né? Não, esse aqui não é não. É o caderno do Tab. É Tab ou é Shift? Shift. Vamos anotar aqui. Ué, não tá anotando nada, meu Deus. Calma, tia... Não. Isso aqui eu já anotei. Não sei o que eu tô fazendo. Valeu, Andergot! Pelo siglos da minha gift. Muito obrigado, Andergot! Digite um eu aí, que ele não quer tomar D. Ah, gente, não aguento mais não. Tô passando mal. Eu vou abandonar esse homem. Pra todo mundo poder digitar um F aí, infelizmente. O Zé Ramalho vai ficar pra história, tá? Tá?